Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Já no primeiro dia o Enem registrou mais de 1 milhão e 300 mil inscrições. O prazo vai até 18 de maio. A expectativa do Ministério da Educação é que 7 milhões e 500 mil candidatos participem do Enem este ano. Um sonho que nasceu em um momento difícil. Há dois anos a mãe de Lara foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Foram meses de tratamento no hospital, o que despertou na jovem a vontade de ser médica. Ela ficou no hospital de base e é um hospital público. E aí eu sempre via pessoas bem humildes e os médicos cuidando muito bem deles e eu fiquei encantada. Então é o meu sonho fazer medicina, ainda mais trabalhar num hospital público. Para que este sonho se realize, ela chega a estudar até 14 horas por dia. Rotina de estudos que também faz parte da vida de Felipe. Assim como Lara, ele quer reentrar na faculdade de medicina. É um dos cursos mais concorridos e você precisa se esforçar, você concorre em mais alto nível do que a maioria dos outros cursos. Então você precisa de um tempo e de um esforço um pouco maior. E essa dedicação toda tem motivo. O Enem, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, vão até o dia 18 de maio. E os estudantes já se preparam para garantir uma vaga na universidade. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante na internet. No processo de inscrição, o candidato precisa inserir CPF, data de nascimento, o município onde vai fazer a prova e a opção de língua estrangeira. É preciso preencher também o questionário com informações socioeconômicas e informar a necessidade de atendimento especializado. A taxa é de R$ 82 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Nas últimas cinco edições, foi registrado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão por causa da ausência nos exames. Por isso, os alunos que pediram isenção do pagamento no ano passado, mas não compareceram às provas, tiveram que justificar a ausência para garantir o benefício novamente. Mais de 3,3 milhões de candidatos foram beneficiados com a gratuidade. Para o Ministério da Educação, essa ação ajuda a diminuir o desperdício de dinheiro. Nós imprimimos prova, contratamos as milhas do correio, contratamos o local de aplicação, os fiscais, a operação reversa, os corretores, enfim. Há todo um empenho para que tudo ocorra bem. Isso é gasto público. O que nós queremos é zelar por esse gasto, mas volto a repetir. Não há intenção de fazer economia. O que nós queremos é que o gasto seja justo e devidamente monitorado. Quem pediu a isenção de taxa também precisa fazer a inscrição, mas o processo é simplificado. Para evitar fraude, a segurança também será reforçada. Já estivemos com a direção da Polícia Federal para que eles nos ajudem, contribuem constantemente, sempre com aspectos de melhoria. Desde a descrição, inclusive de equipamentos, por exemplo, para detecção de ponto eletrônico, que vai ser aprimorado. A colocação e qual a descrição do bom equipamento para detectores de metais e assim por diante. Entre outros processos, que vai desde o acompanhamento de transporte logística, da gráfica. A Polícia Federal acompanha todas as etapas com o Ministério, com o INEP. As provas do Enem vão ser nos dias 4 e 11 de novembro. Este ano, os candidatos terão mais tempo para fazer a prova de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Em vez de 4 horas e meia, serão 5 horas. E para ajudar os participantes a se inscreverem no Enem, o INEP preparou tutoriais em português e em língua brasileira de sinais. A partir do CPF, o próprio sistema direciona para a forma completa ou simplificada, dependendo se o participante pediu ou não a isenção da taxa. Lembrando que as inscrições no Enem são feitas exclusivamente pela internet, até 18 de maio. Além de proteger as pessoas, a vacina contra a gripe pode evitar gastos com internações em hospitais. A campanha deste ano termina em 1º de junho. Até agora, mais de 11 milhões de pessoas já tomaram a vacina. Com o inverno chegando, Eliana já sabe. É hora de tomar a vacina contra a gripe. Eu venho todos os anos me vacinar porque eu acho que a prevenção é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não que não tenha uma gripe, um resfriado, mas sempre com menos consequências. E Eliana está certa. A campanha de vacinação contra a gripe do Ministério da Saúde já começou. Postos de saúde de todo o país receberam 60 milhões de doses da imunização. Além dos idosos, a vacina deve ser tomada por gestantes, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, crianças entre seis meses e menores de cinco anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, pessoas em privação de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de pessoas com doenças crônicas. A vacina previne os riscos de complicação de uma gripe, que podem levar a uma internação ou até mesmo a morte. A meta é imunizar mais de 54 milhões de pessoas até o fim da campanha, em 1º de junho. Essa é uma vacinação extremamente importante, porque ela vai permitir que a população, principalmente aqueles grupos de risco, para quem a vacina está destinada, sejam previnidas contra essa doença, que é uma doença que na maioria das vezes tem uma evolução benigna, mas que nesses grupos de risco, ela pode se agravar, pode levar à hospitalização, inclusive até o óbito. E mesmo com a 20ª edição da campanha de vacinação contra a gripe, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a vacina. A imunização deve ser reforçada todos os anos. Vale lembrar que a vacina é segura, não causa gripe, e nem representa riscos para a saúde de quem a recebe. A vacina é muito segura, ela não é uma vacina com vírus vivo, ela é feita com fragmentos de vírus, então ela não vai provocar a doença, ela vai estimular o sistema imunológico das pessoas a produzir anticorpo. As reações que ela pode dar são reações muito leves, em torno de 20% das pessoas que tomam a vacina têm dor, têm vermelhidão no local que tomam a vacina, mas isso é um sintoma que logo desaparece. Os sintomas mais, assim, como febre, mal-estar, são mais raros. 1% da população poderá ter isso. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 milhões de pessoas já se vacinaram. E são os idosos quem mais estão procurando os postos de saúde. Cerca de 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos já se imunizaram contra a gripe. Na nossa cidade, quando a gente pega uma gripe, fica mais difícil curar. É uma primeira infecçãozinha, então o organismo cria resistência e quando ela tenta agarrar a gente, a gente já tem defesa. A Receita Federal libera hoje consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. O lote contempla declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no próximo dia 15. Os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone, no número 146. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.